O Prato Feito já passeou pela Argentina com o Choripan. Por Portugal com o Pudim. E pelos Estados Unidos com o Frango no Pote. Agora desembarca no Oriente Médio. É a vez do Quibicru. Quem vai ensinar o passo a passo do Quibicru para a gente é o José Martinho. Uma receita que ele aprendeu com a sogra dele há mais de 30 anos. José, a sua esposa, a família da sua esposa é toda de origem libanesa, né? Sim. O meu sogro e minha sogra vieram do Líbano, né? Primos, casaram no Brasil, são de Bássula, né? Então, quando eu comecei a namorar minha esposa, nem comia Quibicru. Eu passei a comer, depois que a conheci e gostei demais, né? E quando você gosta, você aprende. Isso me trouxe essa gratidão, esse legado que ela deixou para mim. E aí, para honrar a memória da sua sogra, então, você continua fazendo o Quibicru. Continuo e por, assim, quatro filhos, nenhum filho faz, só o Gerro faz. Então, um legado que ela me deixou, eu agradeço demais. Então, é uma homenagem que estou fazendo para ela. Vamos aos ingredientes. Meio quilo de trigo seco, um quilo de carne moída, hortelã, cebolinha, salsa, cebola, pimenta síria, pimenta vermelha e sal. José, o primeiro de tudo, então, é pegar o trigo e hidratar isso? Isso. Colocar de molho, não é água quente, água gelada, de preferência. No mínimo de 40 a 50 minutos, para que esse trigo amoleça e fique no ponto ideal para você fazer o Quibicru. Depois, você vai espremer e tirar o excesso de água. Agora, nós vamos processar aqui uma cabeça de cebola. Você tem esse processador em casa, esse aqui é o industrial, aqui a cebolinha, a salsa e o hortelã. Processando os temperos, então. José, chegou a hora, então, de trabalhar com a carne. Aqui você pegou patinho moído, é isso? Isso. Aqui é um patinho extra limpo. O nosso processo aqui, a máquina é lavada, para que não fique nenhum resquício de gordura, para não atrapalhar o sabor do Quibicru. Então, é um patinho extra limpo e, além disso, a máquina é feita toda a sepsia dela para moer a carne. O patinho é o corte ideal? Dá para fazer com outro tipo de carne? Dá para fazer com outro tipo de carne. Por exemplo, pode fazer com o coxão mole, naquela parte inicial, que é isenta de gordura. Mas eu prefiro o sabor do patinho, que é uma carne magra. E foi assim que eu aprendi com a minha sogra e é assim que eu vou continuar fazendo. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar junto aí? Eu vou temperar agora a carne, antes de misturar com o trigo. Vou colocar aqui o sal. A pimenta síria. Pimenta vermelha aqui. Pimenta síria eu acho em qualquer supermercado? Acha. E agora eu coloco os temperos processados. O ideal é misturar o tempero antes de misturar com o trigo. Para que a carne fique melhor temperada. Feito a mistura dos temperos, agora eu vou adicionar o trigo à carne. Essa receita vai render, hein? 2,8 quilos de quibe cru. Você pode fazer cru, frito, assado. Nessa forma que eu faço aqui, o quibe, mesmo que você queira fritar, ele não vai ficar aquele quibe encharcado. Você vai ter um quibe extremamente gostoso, sem aquele sabor de óleo, que a maioria das vezes os quibe que não tem uma mistura ideal, fica, né? Olha que cor bonita fica no quibe. E uma dúvida que todo mundo tem, José. Depois de pronto, o quibe cru, ele pode ficar quanto tempo na geladeira? 3 dias na geladeira, você ainda pode consumir com tranquilidade. Na parte mais gelada da geladeira, né? E aí depois pode fritar, se for o caso. Você pode fritar, assar, recheá-lo, né? E tá quase pronto aqui, ó. Agora vai pro segundo passo, que é voltar ao processador. O quibe já tá pronto, agora eu vou colocar a bandeja na travessa, fazer uma decoração, pra vocês provarem. Depois você me fala. Aqui eu só tô dando um formato, como na cultura árabe, né? Fazendo aquele estilo, o quibe que você encontra na maioria das casas aí, certo? E agora eu vou fazer uma decoração nele. Essa decoração que eu fiz com a colher aqui, aprendi com a minha sogra, né? Ela faz uma referência, uma escama de peixe, né? É como se fosse uma escama de peixe em toda a volta. Dando um aspecto, um formato muito bonito. É só ir apertando com a colher? Como é que é? Vai ajeitando. Você vai apertando, vai desenhando de forma moderada e você vai formatando as escamas. Fazendo as camadas, né? Isso. Fica perfeito, não fica? Com certeza. Agora é o hortelã. Só pra dar uma decorada nele aqui. José, tá pronto. E agora pra comer, como é que faz? Agora a melhor parte, tem que comer igual o árabe faz, né? Meu sogro sempre usava uma cebola, se servia, certo? Eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui, vai dar um saborzinho. Faz a lasca de cebola de colher, então. Isso. Tipo pétala, né? Perfeito. Bem, eu vou provar também. Eu vou provar agora. Bora. Bora. José, sabe o que eu achei da sua receita, desse prato? Uma delícia. Muito bom. Pode fazer aí no final de ano, né? Na festa de família, que vai ser sucesso. Quero saber como é que fala delícia em árabe. Não tenho ideia. Você não sabe? Sei. Não cheguei a conversar em árabe com o meu sogro, né? Algumas palavras eu sei, mas não dá pra falar aqui o que eu sei. É xingamento, né? Vou descobrir agora como é que fala delícia em árabe. Pera aí. Levidaton. Levidaton. Delícia. Levidaton. Levidaton. Nem sei falar. Levidaton. Se tiver alguém aí de origem árabe assistindo e eu tiver falado errado, pode mandar pra mim lá no meu Instagram, viu? Mas faz em casa que é sucesso. E isso aqui vai lá pro estúdio, né? Pelo Ares. Isso é pra vocês provarem e conhecer o melhor kibe de Goiânia feito de receita de família, passo a passo, tá? Que tenha um excelente Natal, que seja uma boa entrada pra você, pro Natal ou Ano Novo, que eu possa ter levado uma experiência diferente desse kibe.